Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá! Hoje quero falar com você, mulher, né? Mas também a gente fala com toda a família. O tema, na verdade, de hoje é para toda a família. Aquelas pessoas que querem aprender mais e aprender à distância, online. Hoje nós vamos falar sobre educação online. Você já fez? Tem curiosidade para fazer? Interesse? Será que isso se encaixa aí na sua rotina? É o mais adequado, de repente, para o que você precisa? A gente vai conversar sobre isso. Mas antes eu queria convidar você para entrar aí, já que a gente está falando de coisas online, nas nossas mídias, nas nossas redes sociais, tá bom? Então entra lá no nosso site, voasnovas.tv, e lá você vai conhecer a nossa programação, você vai saber ali o que acontece aqui na televisão. Programas para toda a família, cultos abençoados. Nós temos programas para crianças, muita coisa nova. Então entra lá, conhece um pouquinho, aproveita e se torne um semeador. Faça parte dessa missionária, e lá você pode contribuir com a sua oração e também com o recurso que Deus coloca nas suas mãos. Nós contamos com você. Deus te abençoe. E também entra lá no YouTube. Nós temos um canal, a Boas Novas, sempre coloca lá os programas que já foram para o ar. Então se você quiser assistir, passou algum programa que você não viu, na correria do dia a dia, né? Isso acontece mesmo? Então entra lá e você vai poder olhar todos os temas que aconteceram e ver aquele que te interessa. Compartilha com os teus amigos, com a tua família também. Entra no Facebook do Espaço Feminino, curte a nossa página. E também lá no Instagram. Você pode acompanhar o que vai ao ar. Tá bom? Lá a gente sempre coloca o que vai acontecer em cada dia. Tá? Bom, eu quero apresentar para você os nossos convidados. Aqui o Marcos Salomão. Ele é especialista em internet. Tudo bom? Prazer estar com você aqui. Obrigada pela sua presença. Espero poder contribuir. Sem dúvida nenhuma. Vamos ser especialista no que a gente está falando. Vai contribuir. E muito. A Ana Neto, que é pedagoga. Tudo bom? Tudo bem. Satisfação estar aqui. Vamos contribuir. Vamos conversar, trocar ideias. Isso. Vai ser super interessante. Obrigada pela tua presença. Vamos ter um louvor ao Alain. Metelo. Tudo bom? Tudo bem. Um prazer também, Alain. Está aqui. Obrigada por vir aqui com a gente. Cantar e adorar o Senhor. Fala um pouquinho da tua jornada. Como é que tem sido? Isso. Eu costumo dizer que, dentre muitos irmãos, eu, irmão que a gente diz em Cristo, eu sou uma pessoa privilegiada, né? Por trabalhar com a música. Porque é um privilégio servir a Cristo. E servir com a música, pra mim, é um privilégio. Mexe com a alma da gente, né? Mexe com a alma da gente. Realmente nas emoções. Eu tenho 20 anos que eu trabalho com a música. Não venho de uma família, assim, tradicional, né? Na parte musical. Foi algo ministreal mesmo. Um chamado, né? Após a minha conversão, Deus me chamou pra música. Eu comecei a estudar música, conhecer música, entrar nesse universo da música. E tenho trabalhado com a música durante esses... Nossa, é muito tempo, né? ...20 anos. E gravei o meu primeiro CD, o segundo CD. Você vai cantar a música Reina em Mim e Os que Esperam no Senhor. É da primeira... É desse segundo CD? É do segundo CD. Ai, que bom. Então tá bom. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir as músicas e vamos adorar o Senhor. E vou mostrar na cozinha a Lani Soares. Ela vai fazer pra gente um espaguete de abobrinha. Tudo bom? Ela que é coach do bem-estar, né? Sim. O que seria isso? Coach do bem-estar, você acompanha a pessoa e junto com os produtos naturais, que eu também trabalho com eles, aliado a uma alimentação balanceada. Tem a ver com atividade física também? Também, claro. Tudo, tá tudo incluso. Então você vai lá, ajuda a pessoa a se manter na linha. Isso, na vida saudável e ativa. Que bom. E aí trouxe uma receita deliciosa, daqui a pouquinho a gente vai aprender. Vamos sim. Obrigada, tá, por compartilhar as tuas receitas. Já é pra chamar música? Ah, não dá tempo de conversar? É assim tão de repente, mas daqui a pouquinho a gente volta pra conversar o nosso assunto, que a gente quer tanto falar. Vem pra cá, então, Alain, por favor. Vamos adorar o Senhor, cantando o reino em mim. Senhor, teu é o governo sobre todos, teu é o governo entre as nações. Terra e céus declaram que tu és Senhor e Rei. Abra as janelas do meu ser, para que em tudo eu possa ver tua vontade. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim, reina em mim. Tudo que eu tenho é teu. Reina em mim, Senhor, reina em mim. Tudo que eu tenho é teu. Senhor, teu é o governo sobre todos, teu é o governo entre as nações. Terra e céus declaram que tu és Senhor e Rei. Abra as janelas do meu ser, para que em tudo eu possa ver tua vontade. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, reina em mim. Reina em mim, reina em mim. Tudo que eu tenho é teu. Reina em mim, Senhor, reina em mim. Tudo que eu tenho é teu. Teu é o poder, tu é a glória. Pelos séculos dos 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 Vem lá em mim, vem lá em mim, tudo que eu tenho é Teu. Vem lá em mim, Senhor. Vem lá em mim, tudo que eu tenho é Teu. Já tô aqui no nosso espaço Delícia, né? Porque aqui só tem coisa gostosa. Sempre que eu provo as coisas, eu provo sempre, na verdade. E sempre tá uma delícia. Eu tenho certeza que essa receita também vai ser surpreendente. E eu fico muito feliz quando é assim, essas receitas fit, porque a gente precisa melhorar a nossa alimentação, né? Precisamos. Como a gente consome açúcar, como a gente consome trigo. E aqui a gente já tá eliminando essa questão do trigo, né? E açúcar, porque o trigo se transforma em açúcar. A gente precisa descascar mais e desembalar menos, né? Então, que bom que a tendência agora... Abrir menos pacotes. Que bom que a tendência agora tá pra isso. Verdade. Eu tô aqui com a Lain Soares, ela é coach do bem-estar. E ela tá me explicando que ela é uma profissional que cuida dessa forma da alimentação, do exercício físico, da vida da pessoa. Exatamente. A gente faz um acompanhamento bem próximo mesmo. Você vai pra casa da pessoa. Faz uma avaliação de bioimpedância, que você sabe o que você tem no seu corpo de gordura, de músculo, metabolismo, sabe tudo. E a gente explica tudo. Verifica todas as informações. Tira um... vai o X do seu corpo. E aí vai encaixando o que é importante pra ela, né? Vai fazendo o que ela necessita. Não, sempre uma atividade física. Quantidade de calorias. Exatamente. Então pronto, se você tá precisando aqui no Rio de Janeiro, gente, faz online? Faço. A distância, aliás, né? Acompanhamento online. Hoje a gente tá falando sobre educação à distância, né? Tô perguntando pra ela. Faz um... Faço sim. Você pode estar em outro país. E eu, com certeza, vou fazer acompanhamento com você. É só você me obedecer direitinho que vai dar certo. Aí tem que ser com a pessoa, né? Não tem jeito. Tem coisa que só a pessoa... Exatamente. Ela pode comer escondido de madrugada, mas isso não funciona. Tá, aqui vamos pros nossos ingredientes, então. Vamos. Aqui na tela. Olha aqui, já tá quentinha. É. Olha lá. Os ingredientes. Duas abobrinhas, uma cebola, quatro tomates cerejas, cheiro verde ou manjericão a gosto, sal a gosto, pimenta do reino a gosto, uma colher de azeite, de vinagre desidratado. Tem mais alguma coisa? Tem as cerejas. Tá, já foi. Já foi. Então pronto, é isso. São dez ingredientes, né? Mais ou menos? É, mais ou menos. Porque leva sal. Exatamente. Tá ok. Vamos lá? Vamos lá. Tá aqui quentinho, gente. Eu peguei mais ou menos meia colher aqui de azeite pra dar uma douradinha. Pode substituir pelo coco, né? Também. Pode sim. Na casa a gente tá usando só o coco. Não, é até melhor. Óleo de coco. Substituição, tá? Deixa eu diminuir aqui que tá bem quente. Tá bem quente. Gente, eu costumo sempre ralar, então lá em casa eu ralo tudo, até mesmo o alho. Sim. Até fica mais as propriedades dele direitinho, tá? Melhor. Tá? Deixa eu me adaptar a essa cozinha aqui, gente. E aí, essa receita... Aí vem a cebola. Uhum. Tá? Dá uma douradinha aqui rapidinho, sem queimar muito. Sem queimar, na verdade. Essa receita, algumas pessoas, quem preferir, acho que tá bem alto. Quem preferir, pode substituir, dá uma douradinha rapidinho. Uhum. O extrato, o molho, que aqui eu fiz o tomate ralado. Esse caseirinho, né? É, o caseiro. Ralei ele até a casca... Não coloquei a casca, né? Até chegar a casa. Tirou a perinha. É. E aí tem gente que, ao invés de colocar esse daqui, já vai pro extrato. Eu não gosto de... Como eu acabei de falar, eu não gosto de desembalar, né? Eu prefiro descascar. Desenlatar. É, não é um gosto, né? Então... E tem um sabor diferente, né? Ah, com certeza. Eu acho legal você se acostumar com os sabores naturais, porque uma latinha de molho de tomate, ele fica com um gosto mais forte, mas só que tem muito sódio, né? Muito. Que não é necessário. E o seu paladar, ele vai se acostumando, de acordo com o que você vai propondo a ele, né? Vai deixando ele se acostumar. Eu acho incrível como você pode comer muito, mas só de você mudar os ingredientes, né? Puxando pra essas coisas mais naturais, você não passa fome. Não passa. Mas você emagrece mesmo assim. Não passa, sabe por quê? Por exemplo, é... Nosso corpo, ele... É, o salzinho, pitadinho aqui a gosto. O nosso corpo, como eu tava falando ali pros convidados, ele não precisa ficar cheio, não. Não, ele precisa ficar saciado. Tipo, eu chego à noite em casa, tô com fome e o metabolismo, à noite, ele é mais lento, né? Então isso aqui vai rapidinho, bem levinho. Então assim, perfeito. A porção também, você precisa encontrar uma porção que não seja tão, né? E é baixíssima caloria, tá? Você adapte bem pro seu corpo. A abobrinha... Deixa eu desligar aqui. A abobrinha, ela é... É baixíssima caloria. É um dos alimentos mais... De menor caloria, tá? Mais ou menos, um de 37 por 100... Cada 100 gramas. E aqui, o que que eu fiz? Você pode usar o... O espiral, que aí vai rodando e vai deixando assim, como... Como um espaguete. Ou se você tiver em casa também, você pode usar um ralador normal, tá? Aí você vai fazer o seguinte. Você vai ralar aqui até o final dele. Até o final mesmo, tá? Porque eu deixei aqui só um exemplo, não é assim. Isso acontece. Mas tá bom, tá ótimo. Aí você vai e corta ele... Corta ele assim. Como se fosse um... Como se... É. Não é nem um espaguete, é aquele... Fica parecido com aquele fetutine, que chama? Fetutine. Mais grossinho. Mais grossinho, que fica ótimo também. Não vai alterar em nada o sabor, tá? Então, o que você tiver em casa. O espiral fica bem fininho, igual o espaguete. É, o espiral fica bem fininho. Verdade. Ou o espiral ou o ralador. Não vai deixar de fazer porque não tem o instrumento, né? Não, não, não. Não dá pra fazer e fica com gosto igualzinho. Aí o que que você faz? Volta aqui pro forno. Aqui, ó. O contrário. Isso. Peraí que o meu dedinho tá... Fica aqui, tem todo um... Gente, assim, o abobrinha, ela é rica em fibra. Até eu apanho. Pronto. A abobrinha, ela é rica em fibra, tá? Ela regula também os níveis de açúcar no sangue. Por quê? Porque quando o metabolismo correto do açúcar no nosso corpo, ele exige um pouco mais de vitaminas do complexo B. E abobrinha tem bastante. Uhum. E fibra, né? Sim, fibra de gestão. Isso. Tudo que todo mundo quer hoje, né, gente? É ter um intestino bem leve, bem solto, bem saudável. E não tem segredo, a não ser isso. Ah, é uma boa alimentação. É, quanto mais perto do frio é só pra ficar morno mesmo. Só bem morninho mesmo. E aí você... É bom você então fazer na hora que vai servir, né? É, exatamente, na hora que vai servir, tá? Não é legal ficar esperando muito tempo. Aí aqui você já tira do forno. Já foi. Já foi. Aí você pode servir, só que aí você vai colocar o restante a gosto, tá? Como já explico pra vocês. Eu tenho aqui duas porções. Deixa eu colocar aqui. E você pode fazer com o acompanhamento, né? Como a gente usa o macarrão, o macronado. Também, com uma saladinha. Com um frango grelhado, de repente. Pode usar também, sabe o quê? Você pode usar uma carne também, uma carne moída. Aham. E colocar aqui. Ah, já fica completinho, né? Aí já fica completo. Com proteína. Já fica um jantar completo, exatamente. Bastante proteína, fibra. Só uma coisa que eu acho gostosa, assim, é colocar castanhas, algum tipo de... Ah, castanhas tudo de fervor, né? Pode acrescentar. Aí a pimentinha, eu gosto tudo bem mais cru, assim. Tudo bem cru. Então eu coloco uma pimentinha a gosto. Ainda decora. Deco, é. Ainda fica bonito, né? Aí, o que que eu faço? Coloco os tomates cereja, tá? Fica a seu critério também, pode ser... Eu coloquei aí quatro, fica quantos você quiser. Uhum. Pra ficar um prato bonito e gostoso, um pouco mais. E enfim. Até uma mussarelazinha de búfalo, né? O queijo branco dá uma... Nossa, tem bastante opção. Tem bastante opção. Olha, agora isso aqui, gente, é o meu vício. Eu gosto muito de ervas, sou do tipo de ervas. Isso aqui lá em casa não pode faltar. Ele é um vinagrete desidratado. Desinagrete seco. Então assim, eu uso ele no ovo de manhã, no café da manhã também. O que que tem? Cebola? Cebola, o... Ai, meu Deus. O tomate, quase praticamente a mesma coisa que a gente colocou aqui. Uma salsinha, um cheiro verde também, tá? Aí ele fica lindo, eu coloco ele na salada também. É uma delícia, assim, dá um sabor... Dá um sabor mesmo. Nossa, muito. Um sabor maravilhoso. E aí, o azeite, um pouquinho de azeite também, tá? Tô usando aqui direto. Azeite também é maravilhoso aí, um dos alimentos mais saudáveis. E ele sem ir pra frigideira, né? Que eles falam que é melhor ainda. O azeite é o seguinte, ele é maravilhoso sem ir à frigideira. Na verdade, eu fiz ali, mas tentei mais rápido. Porque o azeite, quando ele vai ao forno, em alta temperatura, ele chega a ser pior do que o óleo. Então você tem que dar uma... Uma manerada, né? Uma manerada, exatamente. Você pensou porque azeite vai colocar e vai caprichar? Aí faz aquela borbulha, né? Não é, não pode, tá? E aí, uma salsinha... A salsa, o que acontece também? Você pode colocar o manjericão ou esse cheirinho. Isso aqui não é nem a salsa. Isso aqui é o cheirinho verde, mas também pode ser a salsa. Eu também... Esse daqui ele é mais... Acho que... É o mais perfumado, esse? É, o mais perfumado. Eu gosto mais dele. Eu amo esse aqui também. Eu como com... Dá mais gosto. Com... Com... A saladinha fica fresh, né? É, com a saladinha fica... Refrescante. Com alface. Eu não como alface sem isso aqui. Maravilhoso. Eu gosto de vinagrete com esse. Vinagrete? É, eu gosto de comer vinagrete com esse. Vamos lá no azeite? Porque azeite é tudo de bom, né? Então pronto. Ficou pronto? Ficou. Ok? Ficou bonito. Se quiser acertar depois o sal, né? A pessoa vai a gosto. É, tudo a gosto, tá? Então pronto. Vê o sal, vê um pouquinho mais de pimenta. Eu acredito que esteja bom. Eu como. Ah, com certeza está. Feliz da vida. Se você não tem o hábito, não tem o paladar pra isso, vai estranhar um pouco. Mas tem que comer. Mas come, porque com certeza nós somos o que nós comemos. A minha dica é, de repente mistura um pouquinho com outras coisas que você ainda... Né? Mas aí depois você consegue comer sozinho. Porque você vai se acostumando com o sabor. Exatamente. Vai se acostumando e cada vez melhor, né? Então pronto. Essa foi a receita da Alain Soares, que é coach do bem-estar. Quer ela como profissional? Entre em contato, gente. E saiba mais a respeito do seu trabalho, do que ela desenvolve. E ela cuida de você. Cuida de você, né? Pronto. Voltamos já. Daqui a pouquinho com mais Espaço Feminino, conversando sobre educação à distância. Não sai daí. Agora sim, a gente vai bater um papo a respeito do nosso tema, educação à distância. Você já pensou em fazer? Como é que funciona isso? Tem alguma diferença daquela presencial para a distância? A gente vai saber aqui com os nossos especialistas. Marcos, fala um pouquinho para a gente. Como é que o curso à distância funciona? Ele é a mesma coisa na grade curricular do que a presencial? Como é que é? Hoje, um curso universitário, por exemplo, vamos falar de um curso universitário, ele tem a mesma... Ele tem que lançar os mesmos conteúdos. A questão é que existem dois modelos. Tem o modelo semi-presencial e o modelo por tutoria. Então, a pessoa fica à distância, ela tem uma plataforma via internet que ela precisa acessar, mas ela sempre tem um polo regional onde ela precisa estar presente. A gente precisa ir ou para pegar material ou porque esse polo possui várias estações de trabalho no qual ela também pode acessar uma plataforma. Geralmente, a entidade que decide fazer educação à distância, ela precisa ser credenciada no Ministério da Educação e Cultura e, a partir daí, ela desenvolve uma plataforma específica para ensino à distância. E nessa plataforma fica lá, fica disponibilizado, de certa forma, as apostilas, os exercícios, ela faz provas, inclusive, ela faz... a gente chama de avaliação à distância. A prova também é? A avaliação à distância, quer dizer, resumos, porque geralmente são para cursos na área de humanas e alguma coisa na área biomédica, na biologia, química, é possível fazer matemática, na área de exatas, matemática, física. É, a gente tem, de teologia. Teologia. É. E há cursos de História, Geografia, Turismo... Mas teórico mesmo, sem nada muito prático. Não, a prática existe também, por exemplo, existe o curso de Licenciatura em História e Geografia, no qual você precisa dar algumas horas ou participando de atividades extracurriculares ou tendo um acordo com uma escola estadual e lá tem que dar aula lá, tem que ir lá. Então, de certa forma, precisa ter o presencial para a licenciatura. E também, e as avaliações presenciais são nos cursos semipresenciais, né? Então, você precisa ir lá no local, no polo, fazer uma prova presencial. Mas existem cursos totalmente à distância, mas geralmente são cursos, não uma licensatura ou um bacharelado numa área de... Quando eu fiz a minha... Educação superior. Quando eu fiz a minha faculdade, isso é válido mais para realmente para esses cursos de superior, né? Estensão, mas há também de licenciatura em bacharelado. Eu fiz um, quando eu fui fazer a faculdade, eu fiz presencial e eu queria fazer a outra por causa da correria, mãe, já, não sei o quê, trabalhando, mas não cheguei a fazer. Mas uma coisa que veio na minha mente, a questão que ajuda muito de você estar próximo do professor, é que você tira dúvidas você vai, né ele como um profissional existe a figura do tutor do tutor presencial ou do tutor à distância ele tem um horário que ele está disponível no qual você acessa via plataforma e manda as perguntas pra ele. Agora como é que fica essa questão do compromisso funciona, tem funcionado tem sido tido êxito essa questão ou muitas pessoas começam e param tem essa pesquisa mais ou menos ou não? tens uma ideia? a questão é a pessoa ter disciplina pois é, que é o mais difícil ter disciplina é muito e aí existem pessoas que param no meio do caminho porque não conseguem se adaptar porque as matérias elas são muito, eu digo pela curso de graduação, pós-graduação elas tem um período de vida 30 dias 45 dias e você tem que cumprir senão reprova ali vai ter que ir mais à frente fazer aquela matéria de novo e aí isso gera um desconforto eu tenho experiência minha sobre isso eu fiz duas pós-graduação à distância a primeira eu fiquei ui, acho que não dá pra mim porque eu estava indisciplinada não cumpriu direitinho não cumpriu direitinho os horários ali estudando mas quando eu falei peraí, para eu tenho que ter um horário pra eu parar e sentar e estudar e aí foi que as coisas caminharam você se organizou a gente ia falar eu vou estudar em casa porque é mais cômodo é mais cômodo sim mas você precisa ter aquela disciplina porque existe muita distração dentro de casa e em casa ainda mais mulher casada com filho não sei o que faz ou o marido chega em casa acho interessante isso é interessante isso porque precisa ter a participação na verdade nem participação mas a contribuição da família da família entendendo que aquele é o seu momento e você precisa e é uma uma modalidade onde assim você se eu pra mim é uma responsabilidade muito maior porque você tem pouco contato com o professor tem aquele tem o tutor ali tem aquele fórum que existe essas coisas e as vezes você está tão acelerada que só quer ler aquilo ali fazer e e acaba que você não aprende mesmo você só cumpre um compromisso mas isso pode acontecer em qualquer situação presencial o empenho o empenho é tudo o empenho seu em querer fazer em querer aprender em querer crescer não importa se você está fazendo a distância ou não a distância a vontade da distância é que você faz o seu horário exatamente você se você for uma pessoa que ou precisa ser um pouco mais organizado em termos de tempo você consegue administrar algumas horas por semana pra poder executar o curso agora em termos de diploma o diploma não diz se você fez a distância ou não você pode bacharelado em história pela UniRio é idêntico você pode ser pedagogo pela UERJ e não vai te dizer nada se você fez a distância ou não é o mesmo curso é o mesmo conteúdo é importante falar isso é importantíssimo porque existe hoje por exemplo no Rio de Janeiro existe um consórcio chamado CDERJ esse consórcio é o consórcio de todas as universidades públicas que atuam no Rio de Janeiro tem a UniRio o FRJ o UERJ o Universidade Federal Rural e elas cada uma dessas universidades é responsável pela tutoria e pelo conteúdo de um curso então o curso de história por exemplo é da UniRio o curso de pedagogia é pela UERJ e lá você tem todo o conteúdo curricular do mesmo curso presencial e a gente também tem as faculdades particulares particulares também é porque eu estou dando ênfase a questão pública porque a questão pública ela é universal no Brasil e ela ajudou de certa forma a ampliar e muito a oferta de vagas no mercado se começou na particular esse processo esse processo de estudo a distância começou pelas universidades particulares com certeza eu me lembro isso tem uns mais ou menos 15 anos começou fora do Brasil e aqui se institucionalizou depois as universidades públicas criaram um consórcio cada estado tem um o Rio de Janeiro é pioneiro e ele já existe há 7 anos ou 8 anos mais ou menos e ele é um modelo para o país em relação a usa a plataforma Mood que é uma plataforma muito interessante que permite que de certa forma ela é aberta então os conteúdos podem ser alterados existe muita interação e o apostilado dentro do conteúdo é um apostilado de altíssimo conteúdo realizado pelos principais mestres e doutores de cada área perfeito eu quero saber de vocês já pensaram em fazer alguma coisa nessa direção nessa linha? eu estava até pensando eu estava ouvindo o microfone por favor eu ia perguntar para o Marcos no sentido assim daquela questão de presença de ter o contato com as pessoas assim na faculdade isso se perde um pouco também você tem o fórum como ela falou que são os fóruns que você troca informação entre os alunos e como existe também alguns momentos presenciais que existe um polo regional as pessoas acabam indo também no polo porque o polo é um local de tirar dúvidas mas é diferente não é uma universidade não tem o happy hour depois não tem a saída não tem é porque a gente sempre ouvia não tem esse relacionamento que existe dentro da faculdade boa parte dos que fazem não presencial já são pessoas um pouco mais velhas já estão comprometidas com muitas outras coisas já estão comprometidas com outros trabalhos trabalham o dia inteiro ou não tem tempo ou moram em outro estado ou moram longe onde não tem uma universidade isso é que é muito importante quer dizer uma pessoa que mora que mora longe de uma universidade próxima aqui na região metropolitana do Rio que para se deslocar para uma universidade pública demoraria duas horas dentro de um transporte público para ela é melhor fazer o não presencial ou sem presencial e fora o risco de você sair de casa aqui no Rio de Janeiro a gente sabe bem como é eventualmente num sábado ou num domingo ela vai no polo e interage com os alunos perfeito a Nani fala então eu fiz algumas matérias também quando eu fazia faculdade e eu gostava porque eu sinceramente não gostava muito de ir na faculdade cansada sair do trabalho e realmente isso era muito bom para mim mas exigia também disciplina como vocês me falaram e assim existe algum curso que esteja em crescimento algum curso específico que esteja sobressaindo aos outros tem sido mais procurado tendência do tempo o consórcio CEDES que tem todas as universidades públicas você consegue fazer um bom bacharel em matemática em química em biologia em história em pedagogia pela universidade pública você não gasta um centavo então isso está crescendo muito tem que fazer um vestibular específico não pode nem usar as notas do ENEM mas nesse caso eu preciso estar no Rio? não você pode estar onde você quiser onde quiser você procura onde tem um ponto em determinada data dentro do estado do Rio de Janeiro São Paulo tem outro consórcio da universidade pública de São Paulo o pessoal do Nordeste também tem no Centro-Oeste no Sul então depende do consórcio regional os estados são responsáveis por organizar e manter a bolsa dos tutores dos professores então é mas atendo a questão da quantidade de curso hoje você consegue fazer Harvard Cambridge pela internet então é algo que não volta mais não volta mais para trás você consegue certificar para um curso específico da tua área em qualquer universidade pública em Sorbonne em francês e o cara te certifica é interessante porque antigamente as pessoas iam para a faculdade dedicavam tempo ali e a gente pensa assim agora fazendo online parece que a gente vai ter mais tempo outras coisas mas na verdade fica mais sufocante porque a gente já coloca na hora de descanso a faculdade muitas vezes porque também muitos e cada vez mais estão se especializando mais em determinadas áreas então você precisa nunca parar de estudar então a pedagoga aqui que me corrija se eu estiver errado mas no sentido de que quanto maior o leque de opções para você acessar o conhecimento e a partir daí você usá-lo como ferramenta para aquilo que você pretende fazer na vida melhor então não importa onde ele esteja hoje ele está na nuvem como a gente costuma dizer está aí na internet se você consegue acessá-lo e consegue descobrir ali alguma coisa que te tenha que te fisgue para você para poder crescer vai lá e faz seja em que área for teologicamente também existem algumas faculdades tem uma no sul muito boa Pindamonhangaba pela internet a antiga IBADE agora já é uma faculdade que também tem já teve já tinha e agora tem havia muita crítica em relação a essa questão de ter ah eu tenho que interagir poxa você tem um leque de interações eu por exemplo eu fiz alguns trabalhos voltados ao mestrado no qual eu conseguia interagir com 3, 4 outros doutores e às vezes com o mundo inteiro de certa forma você acaba tendo outros você tem o teu a pessoa responsável pelo teu trabalho no qual você nomeou mas você pode interagir com o outro a internet é fantástica a faculdade ela exerce algum tipo de controle em relação ao acesso? sim cada vez que você se loga aparece aparece então ele sabe se você está inclusive eu tive eu tomei um choque porque eu recebi um e-mail estamos observando que você não está logando você não está aparecendo recebeu um estamos observando que você está estudando muito não chegou esse esse não esse não e aí isso foi bom porque me antenou mais porque eu achava ah vou e tem essa interação por e-mail como é que é feita? tem por e-mail por e-mail você envia os trabalhos pela plataforma e aí eles te dão retorno por e-mail também naquela correção que tem direto com o professor vem por e-mail então esse relacionamento com o professor seria por e-mail e na plataforma professores né porque você tem tutores professores a figura do professor de certa forma não existe né é mais o tutor e os coordenadores e os orientadores quando você está para concluir o curso a gente está migrando para aplicativos já existe aplicativos de cursos a distância sim para vários o Moodle o Moodle é um eleva é outro tem vários aplicativos na internet você coloca lá aplicativos de ensino online vai aparecer um universo você pode montar o seu por exemplo você falou que estava montando um curso voltado para a liderança feminina você pode entrar lá no aplicativo botar colocar esse conteúdo lá e fazer com que as pessoas se loguem e façam o curso com você e eles utilizam de vídeos também linkados ou videoconferências existem os dois mundos os dois mundos você pode usar o vídeo marcar um dia todo mundo se reúne em determinado local e você usar como se fosse uma espécie de uma teleconferência ou o vídeo fica lá e você se loga se você comprou o curso ou não ele vai ter acesso cada vez que você precisar ou ele fica lá o tempo todo para você usar para fazer consulta isso hoje está no youtube inclusive tem várias aulas você quer botar qualquer assunto que você queira você coloca no youtube lá ou no google vai aparecer um cursinho para você agora se ele tem conteúdo satisfatório ou não aí depende de quem fez depende de quem criou o conteúdo cada vez mais por isso que os os formadores de conteúdo estão sendo cada vez mais solicitados porque eles são a pérola de grande valor quando você vai procurar acesso existe preconceito daqueles que dão aula presencial ao curso à distância preconceito nunca me deparei com isso não eu trabalho numa instituição que tem presencial e à distância e os professores são até os mesmos ele é tutor e também consegue então assim nunca me deparei com isso e eu acho que não tem porquê existia muito preconceito no início é o preconceito que existia eu percebia no início depois eu comecei a perceber que os alunos presenciais queriam as apostilas dos não presenciais exato que são resumos muito bem feitos e aí acabou acontecendo ao contrário mas o que existia é um preconceito preconceito em relação a não conhecimento quando você começa a conhecer como são é uma resistência na verdade não é nem um preconceito é uma resistência é depois que você conhece você opa é isso que eu quero se é melhor pra mim se é legal entendeu é todas as áreas são possíveis de fazer existem vantagens e desvantagens vocês tem alguns a destacar que a gente ainda não comentou uma coisa que pode prejudicar a gente já falou bastante da disciplina e tudo mais né é eu queria saber de vocês a questão do valor ele é por exemplo um curso particular ele é mais barato do que um presencial é sim é mais barato então também tem essa vantagem porque os recursos disponibilizados são menores o cara não tá pagando luz não tá pagando gás não tá pagando não gasto de combustível né essa questão do valor é uma das das questões mais importantes que eles procuram mais por isso eu vou procurar um presencial tá é pedagogia tá quanto tá x e a distância tá poxa mas é metade do preço é o mesmo curso é o mesmo curso vai pegar emenda é a mesma coisa é a grade é tá eu quero a distância isso é uma coisa também que eu acho delícia é o mesmo é tudo a mesma coisa é a mesma coisa a grade é a mesma o tempo é o mesmo você pode até adiantar o não presencial permite algumas algumas coisas por exemplo você consegue adiantar a quantidade de de matérias a fazer por período no qual você termina um curso de história por exemplo em 3 anos e meio 3 anos e meio uma coisa que aconteceu uma coisa que aconteceu comigo sabe o que foi eu fiz administração e depois eu quis fazer contabilidade aí algumas matérias eu consegui acreditar e aí por exemplo no ano eu só conseguia fazer presencial uma matéria eu fiz um semestre só com uma matéria isso não aconteceria se fosse online porque a não ser que uma matéria como a gente costuma dizer prendesse a outra se você se tivesse como pré-requisito determinada matéria você precisaria fazer ela para depois cumprir as outras nesse outro a gente consegue acreditar também consegue a mesma coisa você pode pegar o não presencial acreditar no presencial a única diferença é em casa em casa no trabalho em qualquer lugar no avião que está acontecendo nesses anos para cá que o presencial até lá no presencial eles colocam pelo menos 3 matérias que você tem que fazer online eles já estão querendo migrar mesmo essa cultura construindo daqui a pouco você não consegue mais viver hoje numa grande cidade em um grande polo na sociedade sem usar isso o mundo é online agora posso dizer uma coisa que eu senti quando eu voltei na segunda faculdade eu ainda não tinha filho mas era muita gente estranha o ambiente era estranho eu tinha acabado de me mudar eu morava em Belém do Pará vim para o Rio era tudo esquisito eu me sentia só e se eu tivesse feito de repente não tivesse feito a presencial eu acho que eu não sentiria tanto isso é, provavelmente eu tinha vergonha sabe me sentia constrangida e uma coisa que aconteceu como eu estava desadaptada nessa questão de fazer as provas eu comecei a prova e demorei tanto para fazer a prova todo mundo tinha ido embora e eu ainda estava fazendo a prova eu fui fazer a prova na cantina com o professor porque acabou o horário e eu tinha que descer e isso não aconteceria se eu tivesse feito a distância você tem um prazo para entregar tem um prazo você só tem que cumprir o prazo você tem um prazo até o dia tal 23h59 você tem que postar mas pode começar antes funcionaria muito bem para mim você foca no prazo você tem o prazo e a prova presencial por exemplo no CEDERJ que é o consórcio das universidades públicas você precisa estar lá e não tem jeito é sábado ou domingo as provas são sábado e domingo no horário você é a 3 horas e meia para fazer a prova aí é prova normal tem formatura igualzinha as outras na Unirio aí é presencial aí é presencial e aquela segunda prova que tem você perdeu a primeira a segunda prova no caso do CEDERJ vou contar como é você tem direito você tem 3 provas você faz as duas primeiras se você perder uma das duas você pode pegar a terceira e substituir uma das duas a mesma coisa acontece com nota baixa se você conseguir durante todo o período do curso considerando as avaliações a distância mais as provas presenciais não conseguir a nota você vai também fazer a prova 3 que eles chamam de avaliação presencial 3 e no qual você também soma essa nota e faz a média entre as 5 que você consegue adquirir no período então também tem isso você também não pode passar um final de semana acontecer você vai lá e faz faz a prova de novo vou aproveitar vou fazer a segunda terceira super interessante então é mas é um estímulo a estudar isso ampliou os cursos que são menores de dois anos depois que eu fiz a primeira e vi que é bom eu já fiz a segunda e já estou indo para a terceira eu perguntei para a Ana eu tinha perguntado para a Ana um pouquinho atrás em questão se tinha diminuído o número de pessoas nas faculdades no presencial por conta das pessoas estarem fazendo em casa ela falou que não que continua o mesmo número fica equilibrado procurando talvez até aumentou tem muito tem financiamento público na verdade a oferta de ensino universitário no Brasil havia um gargalo muita gente queria fazer universidade e não tinha opção de certa forma se abriu um leque de opções e precisava participar existe o número de alunos por turma na distância também não é o mundo inteiro até porque tem os tutores tem que ter os tutores e eles tem o número de alunos igual no presencial gente o barco de papo foi muito bom gostei me animei quem sabe não consigo fechar esse meu curso mas acho que vou mudar de curso daqui a pouquinho a gente volta com mais espaço para mim hoje nós falamos sobre educação à distância graças a Deus que ela nos ensinou aqui de forma presencial já pensou fazer culinária à distância deve ter o curso mas não tem esse prazer de estar aqui de repente só em casa é diferente e a gente está aqui gente para comer eu quero agradecer o Marcos Salomão que é especialista em internet muito obrigada por essa participação tem alguma coisa para divulgar para a gente? eu divulgaria o site do CEDERJ para quem quer fazer curso à distância universidades públicas CEDERJ CEDERJ acessa lá CEDERJ coloca CEDERJ lá no pai dos googles você vai conseguir acessar rapidinho vai descobrir como fazer uma universidade pública de qualidade legal a distância perfeito Ana Neto também pedagoga obrigada viu obrigada queria divulgar também o colégio que eu trabalho com educação à distância para o ensino fundamental e médio também a gente falou muito sobre faculdade mas também tem fundamental médio colégio da outro www.doutroneto.com.br doutroneto com dois t's eu quero convidar a Lani para vir aqui servir a gente essa receita deliciosa de espaguete de abobrinha que ela fez uma delícia fit super leve enquanto ela serve aqui eu quero agradecer a Fairos que é a nossa parceira que está sempre cuidando aqui do nosso visual estou usando aqui um brinco bem bonito uma pedra dourado banhada a ouro e também tem aqui a pulseira o anel que faz o conjunto e fica ainda mais completo mais delicado mais feminino ainda obrigada a Fairos está aí o contato dela ela está produzindo o Instagram dela para colocar as fotos para você acompanhar e ver todas as peças e aqui vamos provar? vamos enquanto a gente prova também quero agradecer ao Alain obrigada viu eu que agradeço Deus abençoe abençoe seu ministério eu queria divulgar o meu site alametelo.com.br e o telefone para contato 98821 3641 perfeito quero mandar um beijo para todo mundo que está em casa Deus te abençoe continue aqui na Boas Novas vamos de antenados e vamos ouvir o louvor abençoado agora por favor depois você vem aqui e volta para provar enquanto isso a gente fica aqui se deliciando com essa receita vamos lá vamos provar os que esperam no Senhor voarão com as asas como águias os que esperam no Senhor voarão com as asas como águias correrão e não se cansaram subirão as maiores alturas correrão e não se cansaram subirão as maiores alturas quem tem graças ao Senhor ao eterno Salvador quem tem graças ao Senhor Missão do Pai e Criador Os que esperam no Senhor Voarão com asas, como águias Os que esperam no Senhor Voarão com asas, como águias Correrão e não se cansarão Subirão as maiores alturas Correrão e não se cansarão Subirão as maiores alturas Rendem graças ao Senhor Ao eterno Salvador Rendem graças ao Senhor Missão do Pai e Criador Música 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 Música